Sim, é isso mesmo que você já leu aqui no título do vídeo, na miniatura do vídeo, a Warner Bros. e a DC Comics oficializaram nessa segunda-feira de que Robert Pattinson é o novo ator a interpretar o Batman no cinema. Cara, não tô feliz em compartilhar essa notícia com vocês, mas mesmo assim é do meu trabalho vir aqui e dar a informação, então eu dou mais detalhes pra vocês, conto tudo sobre esse novo Batman do cinema depois da vinheta. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e eu não tô nada feliz de vir aqui gravar um Nerd News especial, que na verdade não é especial, né? Porque a gente não pode chamar de especial algo que não é bom, algo que é um lixo, que na verdade a DC e a Warner Bros. oficializaram nessa segunda-feira que temos um novo Batman pro cinema, e esse Batman é ninguém menos do que aquele vampiro que brilha. Sim, cara, eu sei que é difícil acreditar, mas antes de qualquer coisa eu tenho alguns recados, tá? Já deixa o like aqui embaixo pra ajudar no nosso trabalho, por mais que você também não esteja feliz com essa notícia, se inscreve no canal, ativa o sininho, e o mais importante, fica até o final do vídeo, porque eu tenho um recado muito legal pra quem é fã do Batman, beleza? E agora sim, vamos lá com mais notícias sobre o Robert Pattinson, o ser o novo Bruce Wayne do DC Extended Universe. Então já faz mais de um mês que o próprio Ben Affleck atualizou todo mundo por meio das suas redes sociais, falando que não vai mais ser o Batman do cinema. E desde então começou uma série de rumores sobre quem poderia interpretar o personagem, o Cavaleiro das Trevas. E aí um dos primeiros rumores que surgiram foi sobre o Robert Pattinson, que é aquele ator que interpreta o vampiro lá da Saga Crepúsculo, que poderia sim interpretar o Bruce Wayne. É lógico que ninguém acreditou, né, cara? O cara não tem nada a ver com o personagem, cara, ele não tem nenhuma interpretação no rosto dele, o bicho não passa nenhuma emoção e aí do nada ele vai interpretar o Batman, um dos personagens mais icônicos das histórias em quadrinhos, se não o mais icônico de todos os tempos. Eu, por exemplo, achei que era só uma piada, sabe? Eu não consegui acreditar que aquilo poderia ser verdade, até que nessa segunda-feira, cara, o mês tá mal começando, e a Warner Bros. e a DC Comics anunciaram de forma oficial de que Robert Pattinson, de Crepúsculo, é o novo Batman no cinema. Que sentido? Faz isso? Quem foi que teve essa ideia horrível? Cara, eu fico nervoso, sabe? Porque o Batman é sem dúvida nenhuma o meu personagem favorito da DC. Quando o assunto é DC, cara, eu penso em Batman, porque foi por meio do Batman que eu comecei a gostar dos super-heróis, sabe? Por meio da série animada, por meio dos quadrinhos. E aí agora eles vêm DC, Warner Bros., e jogam o Robert Pattinson na minha cara? Vocês estão de palhaçada? E ainda não foi oficializado, mas sabe a Bella, que também é da saga Crepúsculo? Ela tá sendo cotada pra ser a Batgirl no cinema. Imagina, cara, ver essa dupla de novo, o Robert Pattinson e a Kristen Stewart, né, que chama? Vivendo juntos esse casal que não empolgou ninguém na história. Exceto o adolescente de até 13 anos. Então eu posso dizer pra vocês que... Não é um dia, não é uma notícia que me deixa feliz de vir aqui e dar pra vocês, sabe? Eu vejo o universo da DC agora ruim de vez. Se você não tava satisfeito com Zack Snyder, com Esquadrão Suicida, com David Zier, eu acho que agora você pode se decepcionar de vez com a Warner Bros. e com a DC Comics. Mas agora, pra você que ficou até o final do vídeo, eu tenho pelo menos uma boa notícia, né, no meio de toda essa catástrofe, porque, assim, eu guardei a melhor informação pro final. Hoje é 1º de abril e nada disso é verdade. Então compartilha esse vídeo pros seus amigos e faz com que mais pessoas caiam nessa pegadinha. Vamos fazer todo mundo acreditar que o Robert Pattinson é o novo Batman, cara. Porque não há pegadinha de 1º de abril melhor do que essa. Mas então é isso. Era só uma brincadeira. No final do dia a gente volta com mais um Nerd News Urgente. Aí sim, trazendo uma notícia de verdade. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Um grande abraço e falou!